Oi gente, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Gabriela e você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns livros que eu estou desejando comprar durante esse ano, em 2021. Algumas metas de livros que eu quero comprar ao longo desse ano. Mas essa lista pode ser que mude ao decorrer do ano, porque pode ser que eu complemente outras leituras, outros livros que eu quero na frente, que eu vou priorizar, ou outros lançamentos que vão acabar saindo ao longo do ano. Então eu também coloco aqui. Acabe mudando, né? Isso aqui não é a regra. É só alguns livros que eu vou priorizar, talvez, esse ano. E é isso. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês não esqueçam de comentar, deixar o like, de se inscrever caso você não conheça o canal, de compartilhar com os amigos do canal para a gente conseguir alcançar cada vez mais inscritos aqui. Todos os livros que eu citar aqui vão estar linkados aqui embaixo. Caso vocês forem comprar qualquer coisa online pela Submarino, Americana, São Barato, Shoptime, ou... Shoptime tá muito agrada. Ou Amazon, por favor, compre pelos meus links, que eu vou deixar aqui embaixo, porque assim vocês vão ajudar muito o canal, que eu sei cada vez mais. E também vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Meu Scoop, minha lista de desejados da Amazon, meu Instagram, meu Twitter e o Twitter... O Twitter e o Instagram de editor. É isso. Vamos pro vídeo. E caso vocês queiram me dar algum livro desses aqui que eu citar aqui de presente, eu estou aceitando, viu? Minha lista de desejados da Amazon vai estar aqui embaixo. Caso vocês queiram me dar qualquer coisa de presente, por favor, tá aqui embaixo, viu? Vai que, né? Rola o meu aniversário em abril, ó. Vai que, né? O primeiro aqui da lista é os quatro livros da saga da Julia Kim, chamado Os Rockbys. Eu só tenho o terceiro livro, e aí ele é composto, obviamente, por quatro. Ou seja, ainda faltam três livros pra completar a saga. Eu ainda não comecei a ler, porque eu quero completar essa quadrologia, não sei se você viu essa palavra, antes de começar a ler. E todo mundo fala muito bem, só que não são livros muito baratos, sabe? Pra ter 300 páginas, assim, R$29 no livro, eu sinto muita dó de comprar, mas vai acabar que esse ano, diminuindo ou não, eu vou acabar comprando, porque eu vou terminar os Bridgetons. Então eu quero começar outra série da Julia Kim, e aí eu vou pelos Rockbys. Esse próximo é uma trilogia que eu estava muito tentada em comprar, final do ano agora, me auto-presentear de Natal, quem acompanha os stories sabe, do Instagram, mas bateu um medinho, sabe, de faltar dinheiro ao longo de janeiro, ou aparecer outra coisa que eu quisesse mais na frente, mas vou tentar ao máximo comprar durante esse ano, que é a trilogia, o box de Jogos Vorazes, aquela edição de colecionador de capa branca, que é lindíssima, 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 e aí eu vou tentar, né, deixar esse dozinho no coração de lá e comprar ele, porque aí realmente vale a pena. O próximo é da escritora Colin Hoover, vai ser o primeiro livro que eu vou ler dela, assim, todo mundo recomenda bastante, só que eu nunca li nada dela, e aí eu quero muito ler Verity, que também recomenda muito bem, não é um livro tão caro assim, sabe, é um livro relativamente grandinho pro preço, acho que é 27 reais que ele fica em torno disso, mas como as pessoas recomendam muito, eu quero ler ele, e se lançar, se vir aqui pro Brasil também, acho que Heart Points, também acho que é dela, vou também comprar, porque tava previsto pra vir, Heart Points, e eu vou acabar comprando esses dois, pra ler dessa altura. Esse livro aqui, ele é um aclamadíssimo, entendeu, todo mundo fala bem dele, ele é um calhamaço, ele é desse tamanho aqui, ele é gigantesco, mas o preço dele tá valendo a pena, sabe, pelo tamanho dele, normalmente ele tá custando 32 reais, não sei se ele vai aumentar ao longo do ano, mas agora nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá 32 reais e já faz tempo, que se chama O Nome do Vento, todo mundo fala bem desse livro, entendeu, todo mundo panfleta ele, quem já leu, então eu estou muito ansiosa pra ler ele, porque ele é um clássico, entre aspas, que geral que lê recomenda, então eu tô muito ansiosa pra ler ele e eu quero ainda comprar ele. Eu também quero comprar muito a trilogia O Ceifador, né, que, gente, todo mundo também recomenda, é outro que geral recomenda, eu tava querendo comprar ele final do ano agora, na Black Friday, ele abaixou de preço, mas aí na hora que eu fui comprar ele, né, já tinha acabado e eu fiquei com as mãos ao vento, né, não consegui, e aí eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ter comprado, porque ele tava bem barato, só que não deu, né, então esse ano eu vou tentar comprar ele, não sei se eu vou conseguir ler, mas eu quero comprar bastante a trilogia. O próximo também é um clássico, se chama Flores para Algernon, todo mundo que leu também recomenda, ele é capa dura, edição lindíssima, belíssima, e aí eu quero muito comprar esse livro, porque tu não fala que é um livro triste, sabe, que vai te deixar pensando nele, e eu quero comprar, entendeu, porque eu quero ser arrebatado por essa história que todo mundo recomenda. Eu ia comprar ano passado, quando ele entrou, acho que no Prime Day, ou foi na Black Friday, eu não lembro exatamente o dia, um desses eventos da Amazon que teve, ele ficou muito barato, ele ficou tipo 22 reais, um livro capa dura, aí eu acabei priorizando outras compras e não comprei ele, mas agora esse ano eu não vou deixar passar. Eu quero também comprar, acho que a trilogia, mas esse ano ainda lança o quarto, por enquanto tem três lançados, entendeu, mas acho que esse ano vem o quarto livro, é Uma Chama Entre as Cinzas, eu ia comprar ano passado, mas eu simplesmente não consigo achar ainda o primeiro livro, porque o primeiro livro ele tinha uma capa diferente, que aí mudaram a capa para conseguir lançar o resto da saga, e aí simplesmente hoje você não acha mais, sabe, essa nova capa, e eu não quero ter uma capa diferente dos outros, sabe, eu quero o que venha com a capa agora, né, a capa de agora, e aí eu simplesmente não acho para vender ainda na Amazon, então eu vou esperar, assim que eu puder, assim que surgir de volta na Amazon, eu vou comprar, não sei se eu vou comprar todos, né, porque são livros bem carinhos, mas acho que o primeiro eu compro com certeza. O próximo se chama Vergonha, ele tem essa capa horrorosa que vai aparecer aí na tela, é muito feio essa capa, mas é um livro que todo mundo fala que é muito diferente da capa, a capa não tem nada a ver com o livro, sabe, o livro ele fala sobre questões pessoais, é um livro que vai te deixar querendo chorar, sabe, sem rumo, tem coisas bastante, sabe, que vão te tocar realmente profundamente nessa leitura, só a capa que é horrorosa, né gente, pelo amor de Deus, mas falam, prometem que a história é bem diferente da capa, que essa história merece outra capa, então eu quero muito comprar, porque eu quero, sabe, ler esse livro, já que recomendo bastante. É, esse é uma trilogia também, é a trilogia Nevernight, que eu também ia comprar ano passado, porque ficou barato, mas eu acabei também priorizando outros livros, sabe, as continuações das áreas que eu já tenho, e aí eu acabei não comprando, mas esse ano eu quero comprar. Provavelmente eu vou deixar a leitura dele para o ano que vem, porque são livros gigantes, sabe, não são bem pequenos, mas eu quero muito comprar. E eu espero que, pelas folhas serem brancas, não me atrapalhem na leitura, sabe, mas falam que é uma das melhores fantasias, assim, que existe, então eu estou ansiosa também para comprar e ler. Não sei se esse ano ainda eu vou conseguir ler, mas se não der esse ano, ano que vem. Esse chama Bruxa Cata, eu estou de olho nesse livro desde que ele foi lançado, mas o preço simplesmente não abaixava, era tipo assim, gente, eu li 300 páginas, quase 40 reais, eu fico muito a dor no coração, mas eu quero muito comprar, porque se eu não me engano ele fala sobre... é porque dentro da história ocorrem fatos, entendeu, que ocorrem na África, sabe, situações que eu já estudei sobre. Então eu acabei ficando muito curioso, porque ele é uma história, uma fantasia, uma história, mas que se você para para analisar a situação de certas comunidades na África, você vê que essa história ali, essa e-história, né, com ele, realmente se torna uma e-história. Então você fica muito, assim, eu, por exemplo, que eu sei que aquela história, aquele momento realmente existiu, que aqueles cultos, aquelas coisas realmente existem em certas comunidades, eu acabei ficando muito curiosa, porque eu queria ler e comparar, sabe, com fatos e acontecimentos reais mesmo, então eu fiquei muito ansiosa para ler, mas eu preciso que o preço abaixe, gente, porque é muito caro, um livro de 40 e poucos reais, tipo 300 páginas, pelo amor de Deus, espero que abaixem, mas a capa é lindíssima. Esse é outro livro que é muito caro, entendeu, é muito caro normalmente, mas aí ele finalmente abaixou, tipo, tá o primeiro e segundo livro em torno de 31 reais, e aí, se eu não me danço são quatro livros, que é Os Garotos Corvos, quem conhece a gente sabe que esses livros são absurdos caros, são, tipo, assim, livros de 300 páginas, 54 reais, então a gente recebeu isso, mas falam que a história é muito boa, e aí, como o primeiro e o segundo tá com 31 reais, eu estou pensando, entendeu, estou cogitando e ir comprando aos poucos, conforme forem abaixando, porque eu quero muito ler esse livro, desde o começo do ano passado, mas eles não abaixam, e agora que abaixo o primeiro e o segundo, eu estou muito tentada. O próximo se chama Matéria Escura, eu já tenho um livro do mesmo autor, que é Recursão, mas eu ainda não cheguei a ler, porque eu queria ler um seguido do outro, sabe, eu queria ler Recursão, depois Matéria Escura, ou vice-versa, e aí Matéria Escura eu ia comprar ano passado também, acho que era no Prime Day, só que acabou que esgotou muito rápido, não deu tempo de eu comprar, e eu fiquei muito triste, mas eu consegui comprar pelo menos um do autor, que é Recursão, e aí eu quero muito comprar ainda Matéria Escura, porque as capas são belíssimas desses livros, e falam que a história mexe com ficção científica, sabe, que é uma loucura total, então eu quero muito, muito, muito comprar. Esses dois livros que eu vou citar aqui não é uma duologia, mas é porque eles foram indicados, eu vim nos vídeos do canal Geek Freak, né, do Vitor, e aí eu fiquei muito, ele falando os livros, acabou me motivando a querer eles, eu também estou de olho faz tempo neles, que é A Garota Que Bebeu a Lua e As Dez Mil Portas, e é meio que fantasia, sabe, é um negócio bem divertidinho, bem legal, assim, a leitura, eu falo, e eu estou bem interessada em comprar eles, mas eles também não abaixam muito, sabe, não é absurdamente caro, que nem os Garotos Corvos, mas também não chega até barato, tipo, R$29, R$30, um livro de menos de 400 páginas, sabe, então eu fico meio assim, mas quem sabe, né. Gente, esse também é um livro sem surto, porque ele é muito caro, muito, muito caro, e são poucas as vezes que eu vejo ele disponível no, na Amazon, na verdade são esses três livros que eu vou falar pra vocês, são absurdamente caros, e nem sempre é ver disponível na Amazon, o primeiro é Caraval, o segundo é edição de colecionador de espinhos, de corte de espinhos e rosas, e o terceiro é edição de colecionador de Rainha Vermelha, e esses livros são lindíssimos, Caraval falando que é uma história absurdamente boa, tem uma sequência, eu não lembro se é uma trilogia ou o que, mas tem sequência de Caraval, esses dois são colecionador, né, de Rainha Vermelha e cor de espinhos e rosas, eu já tenho os livros normais aqui, mas eu queria edição de colecionador porque elas são belíssimas, belíssimas, mas é tipo assim, Caraval em torno de R$60, os outros dois em torno de R$100 cada um, aí eu fico tipo, meu Deus, o surto, mas quem sabe, se Deus me der, né, condições financeiras eu compre, porque são lindíssimos mesmo, e Caraval eu quero muito saber a história, como que é, mas se tiver condições, quem sabe. Esse próximo livro se chama Medicina Macabra, da Darkside, aquelas edições lindíssimas da Darkside, e aí como eu gosto muito desse lanche de medicina, né, contar como foi se surgiu as medicinas e tal, as edições são belíssimas, eu quero muito esse livro, só que eu tô esperando ele baixar, porque ele é em torno de R$54, às vezes ele é baixo pra R$40 e poucos, mas eu queria muito que ele ficasse em R$38, entendeu, e aí eu vou esperar, vai que na Black Destiny ele acaba baixando, ou algum desses eventos, ou se comprar de segunda mão de alguém, né, vai que rola. Esse é uma trilogia, mas por enquanto eu quero comprar o primeiro, porque são bem carinhas, e vai que eu não gosto, né, então eu quero comprar o primeiro, que é o Beijo Traiçoeiro, ele é um romance também de época, só que ele fica em torno de R$28 e aí pra um livro de 300 páginas de romance, eu fico meio assim de pagar esse preço, mas se eu ia baixar de preço, quem sabe eu não compre, porque eu quero muito ele, porque eu li a sinopse e eu achei bem divertidinha a proposta, sabe, e é isso. O próximo até então é uma duologia, não sei se vai lançar outros, talvez, se chama o primeiro é Vilão e o segundo Vingança, são livros de fantasia, meio que ficção científica, também falam que é muito bom, sabe, tipo, são muito bons, mas também são bem carinhos, então é tipo assim, em torno de R$34,00, um livro de 300 páginas, eu fico com um pouco de dor no coração, mas como é uma duologia até então, né, que eu quero muito, quem sabe também, né, esse vídeo é composto por quem sabe, vai que Deus me dá condições e é composto por isso, entendeu, se tiver dinheiro, brau, se não tiver, nós chora. Esses dois tópicos que eu vou citar aqui pra vocês é um extra, é que se der deu, se não der, não deu, que é os livros da Caçada Clare, né, eu já tenho aqui alguns, eu já tenho todos do Instrumentos Mortais, eu já tenho todos das Peças Infernais, eu tenho o primeiro de pergaminhos, de alguma coisa, falta o último do... Como é o nome, meu Deus? Ah, falta o último dos Artifícios das Trevas, que é um trilogia, e aí falta os outros livros dela também desse mesmo mundo, sabe, falta poucos eu acho, acho que falta tipo em torno de, no máximo, sete livros ainda, mas como são um pouco livros caros, quem sabe, né, eu acabo comprando, lendo e gostando muito, porque eu gosto muito, muito, muito da escrita da Caçada Clare, então, quem sabe. O próximo é da Taylor Jakes-Reed, eu quero comprar os próximos livros dela, né, que eu já tenho Evelyn Hugo, já tenho Daisy Jones e The Six, e eu quero comprar os próximos livros dela, não são livros muito baratinhos, são tipo R$28 cada livro, mas como eu gosto muito da escrita dela, e os dois livros que eu já li dela eu gostei bastante, então quem sabe, né, eu dê essa chance pra comprar os outros livros dela. E o último tópico aqui que eu vou citar, não é um livro, mas é uma coisa que eu quero muito, tô tentando fazer minha mãe me dar, entendeu, mas ela não tá querendo muito, que é um Kindle de presente pra eu ler online, e aí eu quero muito que ela me dê, mas eu não sei se ela vai me dar, entendeu, mas é um Kindle, é aquele à prova d'água, sabe, o Paper Watch, alguma coisa assim, e aí eu acho muito top, entendeu, pra ler online, porque quando a gente lê pelo celular a gente cansa muito, porque as letrinhas são pequenas, e a tela não proporciona pra gente uma leitura boa, sabe, e eu queria muito Kindle, muito, 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 então se der certo, deu. E aí foi isso, gente, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se algum desses livros que eu citei aqui vocês já têm, vocês já leu, você gostou ou não, e comenta também quais são suas metas de compras, né, de livros desejados pra esse ano. É isso, espero que vocês tenham gostado, e até semana... E até semana que vem. E aí Tchau, tchau.